Depois do vazamento do primeiro episódio, uma semana antes da estreia oficial, dia 4 de dezembro foram lançados 3 novos episódios da nova temporada de drama total, e eu os resumirei agora nesse vídeo. Então antes de tudo, já deixe seu like e se inscreva se não é inscrito, ativa o sino para receber todas as notificações, passa no link na descrição caso queira ver os 3 episódios, e agora sim... Bora! Começando pelo episódio 2, nossa história começa com a Priya gamadona no Caleb fazendo exercícios, inclusive a Priya até agora tá parecendo bem mais uma Kate C de gamadas no Justin. Enquanto isso, descobrimos que o Reaper tá apaixonado pela Axl, porém a Axl, que até aquele momento tinha cérebro, o rejeita. Já no desafio, os participantes deveriam entrar em 3 turnos e tentar cair dentro de uma cesta de basquete, onde o primeiro varia 1 ponto, o segundo 2 pontos e o terceiro 3 pontos. E a primeira equipe que passasse dos 20 pontos ganhava. Então, a Emma manipula o Chase que fica gravando o vlog o desafio inteiro, o que, spoiler, acabou sendo crucial para o desafio. Então, todo mundo entra pelo cano e sai pelo buraco, e em um determinado ponto, os participantes poderiam ir quantas vezes quiser, aí ficou uma bagunça. No final de tudo, o Reaper faz uma baita maçaroca, os Satos chegam a 20 pontos, só que a Millie quase mata o Damien, que consegue 4 pontos, e assim os Satos vencem o desafio, só que todo mundo fica bolado com a Millie. Então, na eliminação, os Gambas perdem, e o Chase, que foi manipulado pela Emma e que gravou o vlog o desafio inteiro, acaba eliminado de uma forma bem justa. Esse episódio é legal, achei ele bem engraçado e divertido, e comigo ele tem um 7. Vamos para o episódio 3. No episódio 3, nesse episódio, o Damien já começa pistolaço com a Millie, já que ela quase o matou só para vencer o desafio passado, e o Damien acaba chamando ela de nova Reaper. É, tá tenso. E enquanto isso, a aliança da Julia com a MK começa a funcionar, já que a MK se disfarça de estagiária, e tem acesso a alguns sprays que seriam usados no desafio, onde, no desafio, o chefe joga uma gosma grudenta nos participantes, onde eles grudariam em qualquer coisa que tocassem, e o objetivo deles era correr de uma ponta a outra da linha, e chegar na linha de chegada. Onde a primeira equipe que chegasse na linha, vencia. Então, durante o desafio, a MK pega a caixa de sprays e usa eles para se descolar junto com a equipe, onde ela, junto com a Julia, trapaceiam o desafio todo. Elas jogam lixo no Zee, que se distraiu por causa de um arco-íris, onde ele arranja um guaxinim, que por sinal é muito fofo. Elas também jogam um tronco em cima do Kaleb, Priya e Emma, e o Reaper fica preso junto com a Axel, e se solta dando uma bufa cabulosa. Onde ele acaba preso numa árvore, a Axel cai em cima do tronco, e o Damian acaba fazendo as pazes com a Millie, mas acaba preso nela depois de tentar abraçá-la. No final, Julia, MK, Wayne, Bowie e Raj chegam na linha de chegada para os gambás, e Nichelle e Zee chegam para os ratos. E depois do Kaleb voar alto, tentando dar a vitória para os ratos, ele fracassa e os gambás ganham. Então, na eliminação, como os ratos perderam, num paredão até que tenso, a Millie acaba eliminada. E, na minha opinião, a Emma deveria ter saído, já que ela não faz nada nesse episódio, e a Millie estava até que indo bem na temporada. Mas, enfim, esse episódio não é ruim, mas também não achei ele muito bom. Achei sensacional o plano da MK, gostei de algumas coisas, mas não muitas. E por isso, ele tem um set. Vamos para o episódio final desse vídeo. E, por fim, no episódio 4, nossa história começa com algumas interações, como Bowie e Raj, Ripper e Axel, porém, nada de mais. Já no desafio, o Chris fez uma pergunta a cada um dos 16 participantes, e os participantes deveriam andar nas plataformas conforme o que eles acham que os participantes escolheram. É, eu sei, isso aí ficou meio confuso. E caso eles escolhessem a plataforma errada, eles cairiam numa piscina de castores, e a primeira equipe que passasse por todas as plataformas, ganhava. Então, durante o desafio, a gente vê que a Nichelle tá evoluindo muito no jogo, e a MK, depois de sair do desafio, acessa as respostas do desafio no computador, passa pra sua equipe, e o Bowie só perde na última pergunta. Do outro lado, a Emma tava quase ganhando pros ratos, porém, acaba errando a última pergunta, que era justamente do Chase. E com isso, os ratos perdem, e os gambás ganham. E, na hora da eliminação, sem muito mistério, a própria Emma acaba eliminada. E temos essa atrocidade. Sim! Ripper e Axl, que na temporada passava, se odiavam, nessa temporada serão namorados! Que merda! Cara, eu perdi 10 mil pontos de QI quando eu vejo essa merda. Pelo amor de Deus! Esse episódio é entediante, ele não é bom, e dentre os 4, pra mim, ele é com certeza o pior. E comigo, ele tem 1, 6 e meio. Mas, enfim, é isso. Esses 3 episódios são bem medianos, não me agradaram muito, mas também não são ruins. Ainda é um início promissor, mas é sim pior que o da temporada passada. Eu tô gostando da aliança entre Julia e MK, tá com muito potencial. Damon, Mitch, Nichelle, Caleb e Ripper estão sim evoluindo. Ball e Priya se mantêm bons personagens, e é sim um bom começo. Mas, e você? Gostou dos episódios? Tem uma opinião contrária minha? Qual é o melhor episódio na sua opinião até... Qual é o melhor personagem na sua opinião até agora? Conta aí! Até semana que vem, que serão lançados 4 novos episódios. Falou!